Bom dia, sejam bem-vindos. Hoje é sábado, dia 13 de maio de 2017. O João Nilson perguntou se eu sabia usar duas análises diferentes, explicando que clientes fornecedores são cadastros básicos e produtos especificados a clientes. Bom, João Nilson, o curso vai ser sobre isso realmente. Eu já comecei pelo cadastro de empresa, a gente vai ter depois cadastros básicos, que é para todas as empresas e outros separados. Então, vai realmente ter isso aí. Hoje nós vamos ver no projeto RP Amarildo, cadastro de empresas. Devcom 2017, dia 15 de 6, vai ter a palestra do Adriano Boller, sobre as novidades do Indev22, e vai ter também promoções para o evento. Servidores dedicados é com a Alpha Server. Adquira já sua licença do Indev com a WX Informática. Já tenho dois programas. Análise, que é somente para alterar nossas tabelas. RP Amarildo, que é o nosso menu dos programas. E agora vamos criar uma da DL Cadastros. Create a projeto. Vamos escolher uma Libra, que será a nossa WDL. Vai se chamar Cadastro. Próximo. Próximo. iSite. iSite. Próximo. Próximo. Vamos escolher Yes, que é uma data de base de dados existente. Próximo. Próximo. Agora eu vou fechar aqui. Vamos criar uma query do Cadastro de Empresas. Muitas vezes estão começando e não sabem como fazer um select. Mas calma, o Indev nos ajuda também nisso. Então primeiro eu vou fazer ele gerar um select para mim, e depois vou copiar ele manualmente. E por que eu gosto do manual? Pois fico livre para alterar o que eu quiser no SQL. Vamos lá. Então direito. Na próxima vez, vou fazer direto. Mas primeiro eu vou mostrar o meu truque. Vamos entrar em select. Vou clicar em empresa e na setinha do lado. Agora eu vou clicar na guia SQL, dar Ctrl A para copiar e vou fechar. Agora eu vou escolher SQL, Code. Vai se chamar relação de empresas. Vou dar Ctrl V para colar o que eu tinha copiado em Ctrl A e Ctrl C. Aqui está. Eu poderia ter escrito manual, mas fiz para mostrar que podemos ter exemplo. Aqui está a query pronta. Na próxima aula, vamos fazer a tabela em cima da query. Isso aí pessoal, mais uma aula aí. Espero que vocês estejam aproveitando. E se seguirem esse roteiro que eu estou fazendo, meu amigo, vou dizer. Vai sair baita no sistema. É só acompanhar. Coisas básicas, e depois coisas avançadas ao mesmo tempo. Clique no joinha. Se inscreva no meu canal. Valeu, até mais.